Rapaziada, tô aqui na casa do Reinaldo e olha a chuva que começou, mano. Chuvão, tá? Não tava preparado pra isso. Olha isso, tivemos que abaixar um toldo aqui, ó, pra proteger tudo da água. Aqui tá começando a lagar, olha isso. Cês percebem que aqui não tem água e aqui já tá cheio de água, tá ligado? Já tava quase na hora de eu ir embora, mas eu vou ter que esperar a chuva. Então meio que eu tô preso aqui na casa do Reinaldinho enquanto tá chovendo. Olha isso, tem uns baús aqui, ó. Baús não, tipo uns negócios aqui que a gente encheu e olha como que tá cheio de água porque a chuva tá enchendo. Olha isso, tá enchendo até aqui, ó. Aqui é pra tá seco, né? Mas não, tá lotado de água. É, eu tô começando a ficar com medo dessa chuva, viu? De verdade. Gente, olha isso, no meio da chuva que eles tão gravando um vídeo. Olha o que que tem que fazer pra não molhar a câmera. É, eles estão simplesmente entrando na água. Olha isso, mano. E a chuva rolando, ó. Não parou de ter chuva não, tá ligado? Tá só aumentando, inclusive. Agora até o sol foi embora já. Olha isso, mano. Na chuva e o Reinaldo na piscina. Sério. Cadê o sol que tava ali agora? Já foi embora. Gente, acabou de cair um raio naquela casa ali, ó. Aquela casa branca. Sério. Eles até saíram da piscina, olha só. Eles saíram correndo da piscina porque se caiu aqui perto, imagina se cai dentro da piscina também. Rapaziada, viemos no meio do mato. Olha isso. Na chuva, pra ver como é que tava. E, obviamente, tudo molhado, né? Olha. Porque como caiu raios aqui, a gente tá tentando ver aonde que pode ter caído mais raios. Inclusive, olha aquilo ali. Mano, esse é aquele fogo que eu tô pensando. É uma árvore que caiu com essa chuva, mano. Será que caiu um raio em cima dessa árvore? Sério, tô achando isso tudo bem bizarro. Bem bizarro mesmo. Inclusive, a gente recebeu um monte de vídeo de coisas que foram literalmente destruídas na minha cidade por conta dessa chuva, tá ligado? De hoje. Agora até que tá só chovendo mesmo. Não tá uma tempestade. Inclusive, dá pra vocês verem aqui nessas poças no chão, tá ligado? Tá chovendo mesmo. Mas, tava chovendo muito mais forte. Tomara que não volte a ficar uma tempestade enquanto a gente tá aqui, né? Gente, olha o tamanho dessa árvore que caiu, velho. Olha isso. Olha o tamanho do tronco dela perto da minha mão. É muito grande, mano. Aqui, inclusive, tem outro, ó. Toda caída. 100%. Isso aqui é dentro da floresta, tá ligado? Toda caída por causa da chuva, mano. Sério, o que deve ter chovido aqui é bizarro. Coisa, assim, surreal. Rapaziada, cheguei em casa já, tá ligado? Inclusive, fiquei sabendo que ali naquela avenida encheu de água. A lagô aqui em casa, tá ligado? Eu e o Enaldo, a gente tava ali na floresta durante a chuva e tudo mais pra ver o que tinha acontecido porque tinha feito barulho e tinha caído o raio. A gente foi ver se era árvore e cai no mesmo. Mas a Natália tava aqui. E como é que foi aqui, amor? Meu bem, foi desesperado. Você não tem noção. A lagô ali, a avenida. Você não tem noção. E o raio que deu foi fora do normal. Inclusive, olha esse pedacinho do take que a Natália tava gravando, inclusive, e deu um raio. Aqui em casa também, muito forte. Se liga. Gente, olha o tanto de trovão que tá dando. Carriu aqui perto, Ana Luísa. Será que a Alexa tá assim? É um alerta. Será que ela tá falando alguma coisa de tempestade? Alexa, como está o tempo hoje? Como que você tá descalço? Você é louca? Pois é, rapaziada. Inclusive, mano, teve uma vez que eu tava lá na casa do Reinaldo também. Eu fiquei preso lá por causa da chuva, né? E a rua da casa do Reinaldo. Inclusive, começou a sair água até na parte de fiação da casa, mano. Olha pra vocês terem uma ideia. Gente, olha isso. Olha a rua. Olha a rua da casa do Reinaldo. Galera, olha aqui no estúdio como que tá a situação. Isso é um perigo, olha. Um monte de cabo e a água descendo, velho. Olha isso. Tá caindo água demais. Olha isso. Olha isso, irmão. A água acabou de mandar pra ele. Eu sei de onde ela tá. Ela tava comendo, jantando. Olha como que aconteceu. Olha esse parque também no restaurante de gente. Olha a rua. No outro dia... Gente, olha isso, mano. Olha o que eu comprei lá na Amazônia. Pra quem não sabe, eu fui pra Amazônia, né? Com o Reinaldinho. E lá a gente conheceu uma tribo indígena. E eles fizeram isso com uma madeira do pau-brasil. Mano, comprei pra decoração, tá ligado? Achei muito legal e vou deixar isso aqui pra decorar o meu quarto. Rapaziada, eu e a Natália viemos no supermercado. Porque de acordo com a Natália, ela viu no noticiário que tem chance de alagar aquela rua de novo, né amor? Exatamente. Então a gente precisa fazer compras. Até porque a gente precisa ter algumas coisas em casa. Porque se a gente não tiver nada e tiver tudo alagado, a gente não vai conseguir sair pra comprar nada, tá ligado? Amor, o que a gente precisa comprar pra caso alague a rua lá? Tipo assim, coisa urgente. Um guarda-chuva. Meu bem, a gente vai ter um teto em cima da nossa cabeça. Não precisa de guarda-chuva. A gente precisa de alguma coisa, sei lá, pra comer, entendeu? Uma garrafa de água, porque pode ser que a energia acabe e também não vai ter água gelada. Faz sentido, vamos comprar água. Boa, vamos comprar água. Aqui ó, achamos a água, então dá pra gente levar essa água. Quantas que você acha que a gente leva, amor? Acho que a gente leva duas só pra hoje. Tá, eu vou levar então essa pra mim. E essa aqui pra mim. Tá, duas águas. Pegamos só um pouquinho de refrigerante. E agora vamos pra parte do alimento. Opa, encontrei outro alimento. Esse aqui vai ter que ir pro carrinho também. É... O que que foi, amor? Meu bem, você prometeu que não ia comer mais salgadinho. É, mas isso aqui é só por causa da chuva. Beleza, rapaziada. Chegamos em casa e, mano, o céu tá se formando de nuvem, tá? Isso tá bem bizarro. Não sei se vocês vão perceber, mas lá no fundo tem umas nuvens escuras já. E, mano, a Alexa, do nada, mandou um alerta pra gente aqui como se fosse de previsão do tempo. Quer ver? Eu vou perguntar pra ela como é que tá a previsão do tempo pra agora. Alexa, qual a previsão do tempo pra hoje ainda? A previsão do tempo para o restante do dia é de alerta máximo. Ai, meu Deus. Alerta máximo, velho. Eu queria entender por que alerta máximo. Não faz sentido. É o que? É muito vento que vai ter? É chuva? É o que? Porque ontem foi chuva e muitos lugares alagaram. Tá, mas, Alexa, explica direito. Por que alerta máximo? O que que vai acontecer? Algumas nuvens carregadas estão se aproximando. Portanto, evitem sair de casa hoje. Alguns lugares poderão ser alagados. Ai, meu Deus. Não, não tô acreditando, velho. Meu bem, vamos fazer alguma coisa. Vamos sair daqui. Não dá pra gente sair daqui, amor. Eles falaram pra gente, tá vendo? O alerta é justamente pra gente ficar em casa. A gente vai sair daqui e vai ficar na rua onde vai chover. Mas e se tiver um raio igual aquele de ontem? Se tiver um raio, o lugar mais seguro que a gente está é dentro de casa. O raio, ele procura um condutor, entendeu? É só a gente não ficar dentro de uma piscina, não ficar... Evitar ficar embaixo de árvore. A gente tem que ficar aqui em casa protegidos, tá? Tá, então eu vou ficar aqui debaixo da mesa, vem. Que isso, meu bem? Pra que ficar debaixo da mesa? Eu vou ficar com medo. Não, meu amor. Não precisa ficar... Vem cá, não precisa ficar debaixo da mesa. Só da gente estar aqui em casa, a gente já tá protegido, tá? A gente tá em segurança. Eu acho que agora o foco é mais a gente começar a preparar as coisas. A gente tem que preparar tudo pra, se cair a luz, a gente consegue ainda continuar aqui durante horas e horas ou até dias sem energia elétrica. Inclusive, é bom a gente não precisar mais sair de casa, porque eu acho que vai ser bem difícil a gente poder fazer qualquer coisa pra sair com o carro agora. Ah, meu bem. Só porque eu queria ir no fast food. Meu amor, dependendo de como for a chuva, o fast food vai até fechar. Mesmo o fast food que é 24 horas vai fechar as portas, porque vai tá tudo cheio de água. Tá, meu bem. Então vamos fazer o seguinte. A gente pega os cachorros e fica todo mundo no mesmo lugar agarradinhos. Tá bom, meu bem. Tá bom. Vamos fazer isso então. Como será que vamos passar por essas chuvas? Isso é o que vamos descobrir. A gente pega os cachorros e fica todo mundo no mesmo.